Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram, eu deixei um box lá de perguntas e vocês fizeram várias perguntinhas legais sobre missões e eu vou responder aqui nesse vídeo, né, o que eu souber responder, o que eu já tiver tido alguma experiência se vocês quiserem saber quais foram as minhas respostas para essas perguntas é só continuar assistindo o vídeo eu vou ler aqui, gente, as perguntas para eu não errar e não fazer a pergunta errada, então vamos lá, a primeira pergunta foi missionário sente medo ou a coragem e ousadia são características? que pergunta maravilhosa! gente, sim, coragem e ousadia são características, mas a gente tem que lembrar que missionário é filho de Deus que entendeu o seu chamado, que entendeu a missão que Jesus deixou para a gente aqui na Terra e foi fazer isso e foi viver isso, não significa que nós somos super-heróis sim, a gente tem um pouquinho a mais de coragem, a gente, né, luta mais por algumas coisas sim, mas não significa que a gente é super-herói então sim, o inimigo vem com mentiras, vem com ataques sobre a gente e eu particularmente já tive momentos que eu tive, não vou falar medo, mas um pouco de receio sim por exemplo, quando o meu prático foi Grécia e Oriente Médio então quando a gente foi para a Grécia, a gente estava tranquilo de boa mas a gente sabia que em algumas semanas a gente ia ter que ir para o Oriente Médio e muita gente botou um terrorzinho na cabeça da gente sim e a gente ficou com um pouco de receio, ah meu Deus, a gente vai chegar lá e como que vai ser e tal e aí eu lembro que Deus, ele foi tão lindo, mas tão lindo a forma que ele acalmou a gente foi a gente estava vendo no Instagram os stories da Luma Elpidio e a Luma Elpidio estava lá nesse lugar eu acho que ela fez culto nesse país eu não lembro o que ela tinha feito se ela tinha feito uma apresentação numa igreja, alguma coisa assim e ela estava passeando, né, por esse lugar que a gente ia e a gente vendo ela viver aquilo, trouxe tanta alegria no nosso coração trouxe tanta paz e a gente perdeu o nosso medo e a gente estava louca para ir para o mesmo lugar que ela estava porque ela mostrou para a gente que não precisava ter medo né, então assim, a gente queria muito ir a gente estava com coragem para ir mas como as pessoas jogaram palavras de que a gente ficou, né, trouxe um medo na nossa mente então a gente ficou um pouco receoso sim outro momento que você pode ter um pouco de medo também é de fazer alguma coisa errada, sei lá, no sentido de, por exemplo, você estar liderando um time você errar feio com o seu time coisas assim, ou você ir para a nação perseguida e você ter algum tipo de receio porque sim, realmente alguma coisa pode acontecer com você e seus pais estão aqui no Brasil preocupados com você existem vários motivos, mas a gente não pode viver no medo, tá porque quando a gente vive em medo, a gente não entendeu o perfeito amor de Deus porque o perfeito amor de Deus lança fora todo medo Próxima pergunta Como surgiu o desejo de ir para Jocum e não para outra? Gente, a Jocum para mim foi Deus foi direcionando e colocando essa instituição no meu caminho, tá porque eu não cresci querendo ser missionária na verdade eu nem sabia o que era meu chamado direito mas Deus foi colocando na minha frente que ele queria que eu fosse para esse lugar em específico, né e ele queria que eu começasse o meu chamado num local específico com pessoas específicas então ele queria que eu começasse, por exemplo, juntamente com a Jocum e com o Dunamis por um motivo específico então ele trouxe a escola de Kona para o Brasil porque esse era o plano dele eu disse sim para o plano dele então foi mais ou menos assim não foi que, ah, eu só vou para Jocum, não sei o que foi direcionamento de Deus Próxima pergunta Qual a nação que você foi e pense em voltar porque ganhou o seu coração? As duas... não não foi as duas últimas porque a última que eu fui foi para Kona tá no Oriente Médio, a Turquia e o Nepal, na Ásia ganharam muito, 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 muito meu coração com certeza eu voltaria se Deus me direcionasse para isso, né mas por enquanto ele ainda não tem direcionado outro país que tem muito meu coração é os Estados Unidos e não é porque os Estados Unidos é para você fazer compras e etc porque nem barato os Estados Unidos é mais para a gente, né não compensa muita coisa lá mas, cara, você tem que ir para o país que Deus está te direcionando se for para a Europa, vai para a Europa não interessa o julgamento das pessoas se for para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos se for para a Suíça se for... entende? se for para o fim do mundo, vá mas vá para onde Deus está direcionando e esses dois países ganharam meu coração próxima pergunta como pregar o Evangelho numa nação perseguida? essa pergunta é muito boa porque eu já fui para duas nações perseguidas e é diferente, tá é muito diferente de você pregar na Europa é diferente de você pregar no Brasil é diferente de você pregar numa nação aberta o que é uma nação perseguida? é uma nação que persegue os cristãos onde você não pode cultuar Jesus em liberdade você não tem uma liberdade de expressão para falar de Jesus para cultuar Jesus seja na rua, seja fazer evangelismo ou coisa assim e sim nós precisamos ter estratégias diferentes e a gente precisa estudar as outras religiões estudar a cultura local e levar o amor de Jesus, gente não é para a gente levar uma religião e fazer as pessoas mudarem de religião é para nós sermos pessoas transformadas com a vida curada, com a alma curada gente, pessoas curadas curam pessoas então, as pessoas também querem ser curadas elas também querem ser transformadas e elas vão ver a sua vida e elas vão querer imitar a sua vida e se você é um imitador de Cristo elas querendo te imitar elas vão estar imitando a ele também e você vai apresentar a salvação vai apresentar o que Jesus fez por nós mas de uma forma diferente geralmente na nação perseguida as pessoas te convidam para ir na casa delas você não faz nada em público nas ruas e tal e geralmente na nação perseguida a gente vai mais para servir em locais que precisam de ajuda tipo servir refugiados servir na construção, sei lá de igrejas ou de casas ou entende? Deus ele dá estratégias diferentes para esses países e gente leva muito mais tempo do que um país normal então você tem que ser muito paciente para ir para uma nação fechada você não pode ser o estressadinha que eu quero pregar o evangelho na praça você vai ser preso seu time vai ser preso e você vai prejudicar todos os missionários que foram para aquele país antes de você você vai ficar lá só dois meses ou três no máximo e os missionários que estão lá dez anos tentando levar o evangelho tentando amar aquelas pessoas e raramente conseguem fazer alguma coisa então não vai para uma nação fechada achando que você é o bonzão porque você não é outra coisa que precisa ser dito a maior estratégia de uma nação fechada é a interseção caminhada de interseção onde você vai você vai orando quebrando os principados os potestades a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue mas é contra os principados e potestades então é uma luta espiritual então a oração quebra isso a interseção quebra isso todo maligno no lugar então você caminha e vai orando e vai intercedendo e o bom é que a gente é brasileira a gente fala português e ninguém entende o que a gente fala geralmente em outras nações próxima pergunta em países fechados para o evangelho bate algum medo de pregar às vezes? sim gente claro porque você pode ser preso porque você pode ser morto porque você pode atrapalhar o trabalho dos missionários que estão lá há muitos anos mas como eu já falei anteriormente perfeito é amor lança fora todo medo e vem uma coragem e vem o sangue esquento assim estilando o Espírito Santo que ele vem a gente faz coisas que a gente nem acreditava que a gente era capaz então assim por isso que a gente tem que entender que não somos nós a gente fala sim a gente vai a gente enfrenta mas não somos nós é o Espírito Santo próxima pergunta e quais estratégias usam? serem guiados pelo Espírito Santo mesmo né mas também comenta algo prático sim nós fazemos as coisas sendo guiados pelo Espírito Santo algo prático que a gente faz é a gente ora pede o Espírito Santo características de pessoas e se chama caça ao tesouro e a gente sai pelas ruas a gente anota num papel como uma prova né pras pessoas verem depois e a gente sai às ruas procurando essas pessoas e a gente acha essas pessoas e a gente pergunta se pode orar por elas e a gente mostra pra elas o papel que Jesus falou sobre elas e que ele se importa com elas e elas ficam as pessoas ficam chocadas com isso outra estratégia prática que eu já falei também que é a questão da interseção próxima pergunta já teve problemas em ser a única que fala inglês? sim eu já vivi situações onde só eu falava inglês e eu senti um pouco assim sobrecarregada também já tive situações onde tinha outras pessoas que falavam inglês juntamente comigo mas talvez essas pessoas elas não sabiam pregar uma pregação inteira em inglês só sabiam mais o básico de comunicação sim eu já me senti muito sobrecarregada por isso porque na minha cabeça uma coisa faz muito sentido quando Deus me chamou pra isso ele falou Lara eu preciso que você aprenda inglês eu preciso que você tenha o inglês bom e eu tenho certeza que Deus também quando convidou essas pessoas pra irem pra outras nações ele falou pra elas aprenderem inglês e aprender outra língua né já viu aquelas aqueles profetas que vem até você falando que Deus vai te levar pra outras nações ele tá te dando outras línguas é pra você estudar essa língua e não depender de outra pessoa eu amo traduzir eu me sinto privilegiada é um prazer fazer isso mas eu gosto muito de ver as pessoas se esforçando pra alcançar isso também eu tenho vídeos aqui de história com o meu inglês é uma jornada muito longa eu não nasci falando inglês eu não aprendi quando eu era criança eu literalmente corri atrás então dá pra todo mundo correr atrás eu sei que tem pessoas que tem mais facilidade esse não era o meu caso eu tinha toda a dificuldade do mundo pra aprender inglês mas a gente tem que ser persistente e Deus ele honra isso então é meio complicado sim próxima pergunta como fazer uma mala pro DTS em Kona e o prático em um lugar como os Himalaias por exemplo gente Kona é uma ilha no Havaí né pedacinho de uma ilha enorme no Havaí e é muito quente e qualquer época do ano é quente então você tem que levar roupas pra um local quente né então vai com roupas confortáveis sei lá bermudas short vestido coisa mais leve não leve muita coisa porque você não pode deixar nada lá quando você for pro prático e caso você vá pros Himalaias por exemplo não é o mesmo estilo de roupa que você vai estar usando né nos Himalaias você vai usar roupas mais cobertas bem mais comportadas né você vai usar muita calça você vai usar muita blusa comprida você vai usar roupa de trekking pra subir as montanhas e você pode decidir também se você vai comprar roupas de trekking ou lá no próprio Himalaias ou pelo Amazon nos Estados Unidos mesmo online ou lá na ilha mesmo ou você vai levar do Brasil gente você só tem que ser organizada são dois tipos de locais completamente diferentes então pensa roupa pra praia e claro tem que ter um casaco no meio óbvio e roupa pra subir as montanhas próxima pergunta se tivesse que fazer uma faculdade hoje qual seria? eu já fiz moda né eu fiz design de moda fiz pós-graduação em marketing e negócios eu já fiz vários cursos mas nada em relação a questão de fazer social e de cuidar em relação a missões mas eu creio muito que o que Deus me direcionou pra fazer antes eu ainda vou usar muito no campo missionário eu não tenho dúvidas disso então a única faculdade que eu tive vontade de fazer enquanto eu tava no campo missionário foi enfermagem porque eu sou essa pessoa que ama cuidar das pessoas então tipo eu não sou uma enfermeira com diploma mas se tiver alguém do meu lado eu vou saber cuidar muito bem daquela pessoa quais remédios ela tem que tomar se você tá do meu lado e não tá bem você não vai ficar muito tempo passando mal porque eu gosto de cuidar das pessoas então eu tive vontade de fazer enfermagem mas hora nenhuma Deus me falou pra fazer essa enfermagem então pra mim é isso que importa o direcionamento de Deus próxima pergunta precisa ter algum estudo para ser missionária ou se precisa estudar algo em específico? gente a minha maior dica pra vocês é faça uma ETED né que é a escola de treinamento e discipulado da Jocum que ali você vai ter a melhor introdução possível pra uma vida em missões eu não digo que você tem que fazer uma faculdade específica mas eu Lara né não gostaria de ter ido já pro campo missionário sem uma faculdade mas isso é algo particular meu tá eu me sinto melhor assim mas tem gente que nunca fez faculdade e nunca vai fazer mas essa é a vida da pessoa e não a minha então você tem que orar e ver com Deus o que é melhor pra você mas pelo menos uma escola de introdução a missões eu acho que é ideal sim próxima pergunta em algum momento da sua vida você teve medo de deixar de construir outras coisas como carreira e etc gente não porque antes de começar a fazer missões eu não conseguia me ver construindo exatamente um tipo de carreira tá e quando eu comecei a minha vida em missões foi ali que Deus começou a me mostrar as possibilidades do que eu poderia fazer na minha vida pro reino dele aqui na terra então sim depois que eu já tive em missões já vieram várias possibilidades na minha mente de carreiras ou de coisas que eu poderia estar fazendo mas eu tenho uma paz que excede todo o entendimento que vem de Deus de que realmente é isso que é pra eu fazer e o inimigo sim muitas vezes ele lança umas mentiras na nossa mente e a gente sente um pouco de medo de estar perdendo algumas coisas mas eu sei que essa não é a verdade e qualquer outro momento que Deus me pedir pra transicionar pra alguma carreira específica eu tô aqui e eu vou porque esse vai ser o caminho dele pra mim próxima pergunta seus pais te apoiaram quando você contou que tinha esse chamado só uma coisinha quem recebeu o meu chamado em relação a isso foi minha mãe então eu não tive que discutir assim com ela sobre isso tudo foi apontando pra isso e deu certo e eles me apoiam próxima pergunta você pretende um dia morar em outro país fazendo missões sim gente com certeza eu tenho até palavras em relação a isso né palavras de Deus mas eu creio que isso vai acontecer no momento certo então eu não fico loucamente planejando essas coisas eu tento me preparar cuidando de mim mesma né cuidando da minha saúde mental do meu físico estudando mais e agarrando todas as oportunidades que Deus coloca nas minhas mãos assumindo responsabilidades aprendendo como liderar da forma correta então mas sim um dia sim eu pretendo última pergunta eu achei linda essa pergunta que é lugar que mais sonha conhecer e levar o evangelho gente eu tenho um sonho de conhecer todas as nações e eu sou descendente de libanês por parte de pai então eu tenho um sonho muito grande de conhecer o Líbano então eu tenho um sonho muito grande de ir ao Líbano levar o evangelho para o Líbano tem parte cristão no Líbano sim é cristão e muçulmanos mas eu tenho vontade de ir lá então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que as respostas tenham ajudado de alguma forma não vejo a hora de voltar para missões tanto para o campo quanto para a base para a base que Deus me levar e é isso aí eu vou tentar gravar tudo aqui para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder e até o próximo vídeo que eu vou tentar